Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo, porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com horizontes muito, muito difíceis. O problema é que se foi para a austeridade sem esgotar o tratamento da despesa pública. Este é que é o grande problema, porque a despesa pública nunca foi esticada. A despesa pública é aquela que é, falavam das gorduras do Estado, mas nunca se viu exatamente uma ação destinada a diminuir as despesas. O caso das PPPs, que é um caso chocante, eu não consigo perceber a dificuldade do governo. Não consigo perceber. Não sei que juristas é que eles têm lá dentro dos ministérios. O Estado está falido. Então, facto, o Estado deixou de pagar uma parte dos salários, prestações cheias, porquê? Porque estava falido. Porquê que o falido é obrigado a pagar as PPPs e não é obrigado a pagar as salariales? O embaraço. Eu não ouvi ninguém usar este argumento. Os juristas morreram em Portugal, não sei o que é que aconteceu. Uma entidade falida não tem que cumprir as obrigações que tinha. Ah, mas há umas cláusas secretas. Não interessa. O falido não cumpre aquilo a que estava obrigado. E isso vê-se com os assalariados, com os pensionistas. O Estado não lhes paga aquilo que devia pagar, porque está falido. As PPPs não têm que estar isentas disto. É uma imoralidade. E este é o problema, porque o governo, sempre que teve que avançar numa despesa, sempre que apareceu um parceiro, um amigalhaço pelo caminho, parou. Câmaras municípicas. Fazia parte do papel lá do acordo com esses estrangeiros que iam andar. Não. Protestaram dois ou três sujeitos de municípios. Parou. Freguesias. Enfim, como são fraguinhos, vão morrer 500 ou 1.000 freguesias. As rendas excessivas. Fingiram que tínhamos mexido nas rendas excessivas. Porquê? Bom, porque apareceram interesses que bloquearam. Quer dizer, o governo não foi capaz de ter uma autoridade que o moralizasse aos olhos da sociedade brasileira. Portanto, nós chegámos ao ponto em que a austeridade máxima, colite com a imoralidade... E agora? E agora é o nosso tema. O nosso tema é um dos casos da imoralidade. A corrupção hoje é como há um ano, como há dois anos, como há três anos e como daqui a três. No contexto, nós mantemos uma máquina de investigação e de julgamento que não serve para coisa nenhuma. Porque hoje qualquer pessoa que tenha a tentação de ser corrompida ou de se deixar corromper tem 99% de probabilidades de não ser apanhada. Depois, como não se criminaliza o enriquecimento ilícito, um corrupto faz uma vida excelente porque enquanto está a ser averiguado ou não averiguado, ele está a gozar dos benefícios de ter sido corrompido. E depois dali, como também não se pode perguntar onde é que você foi buscar o dinheiro, ele vive uma vida descansada. Quer dizer, em Portugal, ser corrupto, se a pessoa tiver capacidade para tanto, é realmente o melhor estatuto que se pode ter. Pessoas que, afim, viveriam com alguma modéstia, passam a viver... Nós sabemos de alguns, porque infelizmente, ou fortemente, isto é uma sociedade pequena, nós sabemos dos que chegaram aqui a Lisboa, que vieram de vários sítios do país, com uma mala de cartão, como eu costumo dizer, e são multimilionários hoje. Exibem e sabe-se como é que vivem, não sabe só é como é que chegaram àquele teor de vida. E o Estado, e a mim aflige muito isto, porque nós, num tempo de sociedade em empobrecimento acelerado, a moralização da sociedade é um imperativo. E eu fico surpreendido que o Presidente da República não lhe ouço nada. Ao chefe do governo não ouço coisíssima nenhuma. Quer dizer, está tudo impábil e sereno, a ver a imoralidade agraçar por toda a parte, são verdadeiros sacos sobre a sociedade portuguesa, e não acontece nada a ninguém. As questões das parcerias público-privadas são claramente um caso de corrupção. E passo a explicar. A primeira de todas, na altura nem se chamava parceria público-privada, chamava-se Project Finance, é Ponte Vasco da Gama. Isto que eu vou dizer agora é algo que li em relatórios do Tribunal de Contas, portanto, não é informação secreta. Bem em relatórios do Tribunal de Contas. Pois, a Ponte Vasco da Gama começa como sendo um grande embuste, porque à época, se recordarão, vendeu-se aquilo à opinião pública como sendo algo que tinha que se construir, o Estado não tinha dinheiro, então os privados vinham ajudar a construir a Ponte Vasco da Gama. Pois os privados, à época, dos 900 milhões de euros que custava a ponte, na época, entraram com pouco mais de 20%. Quantos? 20%, 23%, 24%. Tudo o resto foram dinheiros públicos ou garantidos pelo Estado português. Ou seja, se esta Ponte Vasco da Gama, com, dito de outra maneira, os empresários que investiram na Ponte Vasco da Gama, conseguiram com 20 e tal por cento do valor da Ponte Vasco da Gama, o seguinte, ficar com as receitas da Ponte Vasco da Gama, com as receitas da Ponte 25 de Abril, e além disso, terem o monopólio das travessias rodoviárias de cais por toda uma geração. Porque neste momento, se alguém quiser fazer ali uma ponte, terá que pagar royalties desse grupo. Bom, mas isto foi o começo, catastrófico. Mas depois, já houve nove acordos de reequilíbrio financeiro, em que, invariavelmente, desde o início da construção da ponte, os acordos de reequilíbrio financeiro são transposições de recursos do Estado para os privados. Há um ano em que acontece esta coisa mirambulante, que é, há um aumento da taxa de referência do Banco Europeu de Investimentos, e o Estado português dá, à luz ao ponte, 42 milhões de euros. Passados uns meses, a taxa de referência desceu, e para quem foi o benefício, também para a luz ao ponte. Agora, isto está nos relatórios do Tribunal de Contas sobre a matéria, o Tribunal de Contas tem representantes do Ministério Público na sua Constituição, e o que acontece nada. Então, o que é mais estranho, é que a sociedade não se interraga, por que motivo? Os ministros das Obras Públicas dos sub-governos trabalham todos hoje em parcerias público-privadas. Ferreira do Amaral, ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, está na própria Luz ao Ponte. Jorge Coelho, ministro das Obras Públicas de António Guterres, está na Mota em Gil, como presidente executivo, que é a maior detentora de parcerias público-privadas. Valente Oliveira, ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, está também na Mota em Gil. Ou seja, toda a gente, ou quase toda a gente, com responsabilidade nas Obras Públicas do Estado, depois acaba por ir para estas empresas, que são as detentoras das parcerias público-privadas. O senhor está a lançar uma suspeição sobre esses nomes que acaba de referir? Não, não é suspeição, não é uma afirmação. Eu estou a dizer que esses senhores estiverem em organismos do Estado, a conceber e a alimentar negócios, depois mais tarde verão ser beneficiários. Mas a conclusão é que chega dessa relação que faz. O que o senhor está a dizer é que antigos ministros de governos de Cavaco Silva e de governos socialistas deixaram de ser ministros das Obras Públicas para passarem a estar à frente de importantes empresas de obras públicas, como a Lusofon, a Lusoponte, como a Mota em Gil e outras. E qual é a conclusão que o senhor retira daí? Retiram que isso é uma atitude que não é séria. E eles é que têm que explicar à opinião pública porque é que lá estão. Porque alguém admitiria que um chefe de compras de uma grande empresa fizesse um mau negócio para depois passar para chefe de vendas do seu maior fornecedor. Isto era inconcebível. Deontologicamente não é admissível. Então como é que nós explicamos que os ministros das Obras Públicas e quem diz ministro das Obras Públicas, diz Presidentes das Estradas de Portugal, Secretários de Estado das Obras Públicas, trabalham hoje todos para as parceiras publicas privadas. Porquê que Portugal está, sobretudo aqui esta zona de Lisboa e do Norte Atlântico, porquê que está cheio de redes de autostradas? Quer dizer, porquê que esta gente promoveu tanta autostrada? Esta gente, os governos. Esta gente, os governos que andaram por lá, não sei quais foram. Quer dizer, isto tudo é muito estranho. Eu sei é que os senhores que tomaram conta do governo, encomendaram autostradas absolutamente dispensáveis, que custaram rios de dinheiro que nós tivemos que ir ao estrangeiro buscar dinheiro para fazer aquilo. Mas parte da dívida externa foi afeta exatamente a isto. Que hoje não tem nenhuma utilidade. Porque o país está de cócoras na pobreza, não há dinheiro para a gasolina, não há dinheiro para as portagens. Quer dizer, porquê que isto passou pela cabeça das pessoas? Estavam loucas? Ou estavam ébrias? Não, isto por dizer que há uma coincidência entre encomendar montes de autostradas inúteis e os que encomendaram. Estiveram os governos aqui. Não foi o contínuo que encomendou estas autostradas. Porquê que esta gente encomendou tanto a autostrada? Doutor Medina, porquê que acha que está a ser tão difícil ao governo intervir na questão das parcerias público-privadas? A única conclusão que posso tirar é que eles estão todos os mesmos. Ou eles estão no PS, ou eles estão no PSD. É a única justificação... António José Seguros defende agora o imposto sobre as PPPs. Sim, mas já ouvi dizer que há uma cláusula que não permite. Quer dizer, o privado, que devia correr algum risco, não corre nenhum. O Estado, pelas mãos destes senhores que estiveram por lá, ministro e secretário de Estado, assumiu todos os riscos. Quer dizer, tudo isto é tão estranho que eu não concebo que não haja um órgão de poder que mande investigar isto e que mande buscar os papéis secretos. Porque, de facto, tudo isto é tão estranho, tão estranho. E vem este governo, que também vem criar estranheza, numa altura em que este governo devia agir. Nem invoca a falência, nem invoca nada. E pronto, a discutir... Bom, há um presidente das estradas, não sei o quê, que há dias dizia não, conseguimos 125 milhões. Mas ele não disse que era um ano, se é um 30 anos. Absolutamente. Quer dizer, isto é tudo um embuste para enganar a opinião pública. O doutor Paulo Buraste... Pois é, e é por isso que eu não advogo nada a esta estratégia. Isto não é para ter conversas. É para dizer, estamos falidos, a gente vai cortar os 30%. Ah, vamos para o tribunal. Vamos para o tribunal. Porque não há moralidade, nenhum governo adquire prestígio e autoridade para governar se for às prestações e for aos salários e não for a esta gente. É que o governo não foi negociar com os assalariados. Mandou cortar. Não foi? O subsídio é que isso não negociou com ninguém. Nem com sindicatos, nem com coisa nenhuma. Cortou. E aqui é a mesma dose. Estamos falidos. Este é um princípio de direito que é o único que pode levar a alguma resolução disto. Tudo isto que o professor Paulo Moraes diz, depois metem-se os advogados aqui, os consultores da colar, mais uns que estão no governo, se calhar também estão a tratar da vida, e nunca mais isto não. Andamos a ser enganados sempre. Isto cruza-se também com o financiamento partidário? Financiamento de campanhas eleitorais? O destino do dinheiro é bem diferente. É bem diferente. Ladarão tanto faz levar para casa como levar para o Partido de Corpo. Doutor Paulo Moraes, o senhor tem uma tese sobre a ligação direta entre obras públicas e financiamento partidário. É verdade. E é de facto que quem financia os partidos tem capacidade de influência sobre os partidos e depois domina toda a vida política. Mas o facto é que hoje já é muito pior que isso. É que a política transformou-se numa mega central de negócios. E nós já nem vivemos numa situação de promiscuidade. É numa situação de total identidade. Nós chegamos a uma comissão de inquérito sobre as parcerias público-privadas no Parlamento. Só que nessa comissão de inquérito, estão inclusivamente pessoas ligadas ao setor imobiliário. Isto teve a ver que tivemos aqui o professor Aline, Jesus fez parte de uma comissão e saiu porque não lhe dava os peixes. Portanto, neste momento, já passamos essa fase. Já não são os detentores de poder económico que mandam nos políticos. De facto, na política já há uma promiscuidade de tal ordem que os atores das empresas e do Parlamento e do Governo já são todos os mesmos. É por isso que o nível de promiscuidade, em particular no Parlamento, chegou de facto a uma dimensão que é inadmissível. Eu não percebo como é que a Presidente do Parlamento, Presidente da República, não intervém. O doutor Medina acredita mesmo que os grandes decisores políticos estão metidos nisto? Não, os grandes decisores políticos, enfim, isso teríamos que definir o que é um grande decisor. Estou convencido que não. O problema não é estarem metidos, é permitirem que isto aconteça. Quer dizer, eu se exerço malta a função do Estado, não estava calado com isto, não estava tranquilo. Porque isto é uma das razões pelas quais a sociedade portuguesa vai tornar-se um veneno permanente. Os pobres que estão a ser expoliados com TSUs e outras coisas não podem olhar para isto, nem respeitar quem dirige este país. Temos, naturalmente, pessoas de todos os escalões da política, dos mais altos aos mais velhos, para você não falar disto. Nem se vê ação nenhuma que a Ministra da Justiça promoveu a legislação sobre o enriquecimento ilícito. Aquilo que eu creio que foi para o Tribunal Constitucional não serviu. Quer dizer, está tudo montado para roubar. Está tudo montado para roubar. Como a legislação do Tribunal Constitucional? Não, pior. É que a legislação já foi feita no Parlamento, deliberadamente inconstitucional, para chumbar no Tribunal Constitucional. Eu não tenho dúvida sobre essa matéria. Os senhores deputados que articularam aquele enquadramento legislativo já o fizeram por forma a saber que o Tribunal Constitucional ia chumbar e, portanto, ganhavam aqui mais algum tempo. Mas a Ministra da Justiça empenhou-se tanto nesta questão? Eu julgo que ela continua empenhada, mas, por todos os efeitos, a legislação tem que ser do Parlamento. Sim, sim. A legislação tem que ser do Parlamento. E eu não tenho dúvidas, nenhumas, do que estou a dizer. A legislação foi feita de propósito, para ser inconstitucional, e ser chumbada de tribunais inconstitucional. Mas o Paulo Roraes acha que tudo esbarra na Assembleia da República. Nós temos no Parlamento conflitos de interesses permanentes, nomeadamente nas questões que têm a ver com maior sensibilidade económica. Na Comissão Parlamentar, que julgo que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o programa de assistência financeira, os principais deputados daquela Comissão têm interesses nos processos que decorrem da implementação do memorando. Para não ir mais longe, a privatização da EDP deve ser, digamos, controlada ou fiscalizada a nível parlamentar, a privatização da EDP, que já teve lugar, pela Comissão Parlamentar de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. Pois, o vice-presidente, que é o deputado Miguel Frasquilho, trabalha no BES, Investimentos, que foi a entidade que ajudou, assessorou os chineses na compra da EDP. O deputado Pedro Pinto, que aliás agora é vice-presidente do PSD, é consultor em empresas que trabalham intimamente e quase exclusivamente com a EDP. O advogado Adolfo Mesquita Nunes pertence ao escritório Moraes Leitão Galvantelos Soares da Silva e Associados, que é o escritório principal dos assuntos da EDP, etc. Como é que estes senhores deputados, que estão nesta Comissão Parlamentar, como é que podem eles estar a fiscalizar de forma independente um negócio em que eles próprios são parte interessada? Portanto, isto é um problema de promiscuidade. São essas pessoas que também vão acompanhar os processos de privatização da ANA e da TAP, que são as empresas que agora estão na calha para serem privatizadas? Provavelmente. Aliás, o processo de privatização da EDP foi um péssimo exemplo. Reparem, quem é que fiscalizou o processo de privatização? Foi esta Comissão Parlamentar, com independência, que se imagina. Depois houve uma Comissão, que tinha académicos, entre os quais Daniel Bessa e outros, pessoas com currículos muito respeitáveis, mas foi uma Comissão nomeada pelo Governo. Quando o que deveria acontecer era a existência de uma Comissão que fiscalizasse a atividade do Governo. Porque a suspeição e a falta de transparência que o processo teve implicava um grande escrutínio. Porque, em tempo de crise, vende-se barato. E quando se vende barato, naturalmente, agulçam-se muitos apetites. Bom, Judito, deixa-me só lembrar um episódio que todos temos presente de uma tentativa de atacar este problema do engenheiro João Cravinho. E viu-se o que lhe aconteceu. Quer dizer, aquela gente toda levantou-se contra ele. Quer dizer, um sujeito sério, depois é abatido por uma série de gente duvidosa. Que é aquela gente que pontifica ali, não é? Não se pode dizer que alguém não tenha tentado. Aquela gente está a afirmar os colegas dele no Parlamento? Com certeza, o PS levantou-se contra ele. Eu lembro-me até de uma sessão indecorosa de ataque ao João Cravinho. Uma vergonha. Os PS, uma vergonha. Quer dizer, quando alguém sério se levanta e tenta pôr alguma coisa noção, é logo destruído. Este problema é um problema mais fundo e mais longínquo. Porque a democracia portuguesa não vai resistir a isto. Não sei o que é que virá. Não é possível que num regime em que a gatunagem funciona predominantemente, que a democracia sobreviva. E sobretudo num terreno de grande pobreza e com horizontes muito, muito difíceis. Doutor Ondina, para... Mas eu digo, olhos nos olhos, que eu acho, e eu considero pela minha análise diária, o nosso país não é um país corrupto. Os nossos políticos não são políticos corruptos. Os nossos dirigentes não são dirigentes corruptos. A procuradora participava num jantar da Universidade de Verão do PSD.